Às vezes a gente prefere estar certo do que estar em paz. E por isso, acabamos não perdoando algumas pessoas. Sabia que o perdão sempre é melhor pra você? Nelson Mandela, um dos grandes líderes da história da África do Sul, ficou preso mais de 20 anos, em situações completamente precárias. Quando ele pedia água, os carcereiros riam da cara dele. Pedia comida, os caras batiam nele. Ele era tratado igual um animal. Em 1990 ele foi solto. E em 1994 ele foi eleito o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Sua cerimônia de posse, ele pedia chamar quem ele quisesse. Ele mandou chamar um dos carcereiros. Ninguém entendeu o que ele tinha feito aquilo. E quando ele foi explicar, ele disse que pela primeira vez, ele queria que aquele carcereiro o visse como um ser humano, e não como um animal, que era a forma que o tratava. Sabe de concordar comigo que o Nelson Mandela tinha todas as armas pra querer se vingar desse cara? Mas o que ele fez foi o perdão. Vingança é só uma ilusão. Vai te levar a lugar nenhum. Vingança é autodestrutivo. A grande mensagem que eu quero te passar nesse vídeo, é que você sempre vai sair ganhando o perdão. Sempre. Eu sei que é difícil, eu sei. É muito complicado. Mas o perdão ele é necessário, pra você tirar rancores antigos, evitar doenças, e principalmente seguir com a sua vida. Muita gente diz que não perdoa, pra evitar com a razão. Por que eu vou perdoar se eu estou coberto de razão, se eu estou certo com o que eu estou falando? Pensa comigo. O que vale mais a pena? Estar certo? Ou ter aquela pessoa na sua vida? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você discutiu com alguém, tá discutindo, 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 porque daqui a pouco vocês se olham e vocês nem sabem mais o porquê da discussão. Simplesmente eu queria falar mais alto, mostrar que tinha razão, e que o certo era você. Muitas brigas começam por uma discordância de ideias bobas, só pra provar que você está certo. entende que você corre o risco de perder alguém na sua vida que poderia estar te ajudando, te agregando, colaborando contigo. Ou que você podia estar ajudando, agregando e colaborando com a vida dela. Sabe aquela viagem que vocês iam fazer daqui a três meses? Foi por água abaixo. Aquela madrugada de risadas que vocês poderiam ter daqui a um tempo? Não vai ter mais. Resumindo, trocar uma amizade, ou até mesmo um familiar, por você estar certo. Pela sua ideia de certeza. Não existe nada mais chato do que alguém que acha que nunca erra. Eu aposto que na maioria das vezes, essa pessoa é muito mais importante pra você do que estar certo ou estar errado nessa ou naquela situação. Repensa. Tenta ver o outro lado. Procure entender por que que essa pessoa tá agindo dessa maneira. Só depende de você. O perdão a gente amadurece. A gente mostra o tamanho do amor que a gente tem com a gente e também pelo outro. Existe uma maneira muito legal da gente tentar entender e principalmente de desenvolver o perdão. Muitas vezes a gente faz algo ou age de alguma maneira porque a gente foi tocado por algum sentimento pra fazer aquilo. Uma raiva, um ódio, um rancor, uma inveja. pensa que talvez essa pessoa gritou com você por um sentimento de raiva. Essa pessoa tá discutindo contigo por um sentimento de medo, de inveja, de frustração. Percebe que ela foi tocada por algum sentimento pra agir dessa maneira. e quando você consegue separar essas duas coisas, o perdão fica mais fácil. Porque se não fosse aquele sentimento, isso não teria acontecido. Ela não teria gritado, ela não teria brigado. Imagina quando você quebra um vaso. Você sabe que não vai ficar 100% igual nunca. Mas com muita dedicação, muito carinho, muito cuidado, você pode remontar esse vaso e ele vai ser tão parecido e tão útil como antes. Lembra que quem sempre vai sair ganhando com o perdão é você. Não é o outro que merece uma nova chance. É você também. Se dê esse presente. E se você acha que esse vídeo é importante pra alguém, que você sabe do que eu tô falando, perdoa aqui embaixo. Compartilha. Até mais.